Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Já não estava mais na cidade, mas no Mississipi. Não demorou muito tempo até que fosse novamente encontrado, pois o próprio tio de Jackson entregou o jovem à polícia. Boa, tio! Esse é um tio de verdade. Por que eu não estou assistindo em tela cheia? No tribunal do condado de Milwaukee, seu... Esse é um tio de verdade. O comportamento chocante deixou todos os que estavam presentes desconfortáveis. Jackson debochou e criticou a família da vítima, fazendo com que fosse escoltado para fora da corte, só retornando na hora de receber sua sentença. Caralho, que lixo do caralho, hein? Os que estavam presentes no tribunal do condado de Milwaukee, seu comportamento chocante deixou todos os que estavam presentes desconfortáveis. Jackson debochou e criticou a família da vítima, fazendo com que fosse escoltado para fora da corte, só retornando na hora de receber sua sentença. Enquanto saía, riu para os potters. Isso foi definitivo na pena que recebeu depois e marcou a memória de todos que conhecem o caso. Enquanto estava fora, a mãe de Chandel revelou que só ficou sabendo do assassinato pela TV e nunca imaginaria que ele teria sido o responsável. Quando eu vi na TV, eu chorei. Estava, ó meu Deus, não consigo imaginar o que aquela mãe está passando. Eu nunca tive indícios que a minha criança teria qualquer coisa a ver com isso. Meu filho não é um monstro. Não, não é não, mãe. Logo, Jackson está de volta e parece estar finalmente entendendo a gravidade de tudo isso. Eu me desculpo por meu comportamento. Por favor, não tire minha vida de mim, mas é tarde demais. Jackson seria condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Foi quando ele se descontrolou. Um crime de homicídio fez o cara tomar a perpétua. Lá não é brincadeira não, filho. Assim que foi algemado, sua família, revoltada por imaginar que Chandel nunca voltaria, gritaram pra família de Potter. Ah, meu filho matou o seu filho, foi preso por causa disso e eu odeio você. Ah, a outra família deve amar vocês, né, mano? A outra família deve amar eles, né? O homem que cometeu um crime junto dele foi condenado a apenas 12 anos. Você precisa conhecer Dylan... Caralho, o outro tomou só 12? É porque provavelmente na hora de dosar ali as condutas, o outro teve uma conduta muito pior. E provavelmente esse comportamento dele de não demonstrar arrependimento e tudo mais, isso é um problema sério também. Ele está entrando na corte de Buffalo em Nova York para ser julgado por um crime de assassinato em segundo grau, sem que existisse um plano para assassinar. O mais surpreendente é que ele tem apenas 16 anos e foi responsável pela morte do filho de sua namorada na época, Austin. Dylan bateu na criança de menos de dois anos até a morte, respondendo legalmente por esse crime e por abuso infantil. Ao ser detido, Dylan demonstrou um nível de frieza que não seria visto na corte tão cedo. Assim que entrou na sala de julgamento... É, e aqui no Brasil, caso do Jairinho, coitado. Cadê? A mãe que aparentemente era conivente com a situação, está solta já, né? Voltou a trabalhar, inclusive. Aí pegou um atestado psiquiátrico lá, parece. E o pai vai ficar preso... Está preso, mas vai ficar... O pai não, né? O padrasto vai ficar preso quanto tempo? Mano, dou 10 anos para esse cara estar solto já. Aquela desgraçada lá da Richthofen lá, que matou os dois pais. Matou o pai e a mãe, para ficar com a herança. Está solta já? Porra, está maluco, né? É só chorar. Sua defesa alegou que Dylan era inexperiente cuidando de crianças e que não poderia ser deixado com Austin devido à sua incapacidade de controlar sua raiva. Isso antes que o juiz trouxesse evidências que mostravam quem Dylan realmente era. Enquanto esperava pelo julgamento, o jovem teria ligado para a mãe e feito revelações que mudaram o rumo do caso. Mas isso mostra o que você disse um dia. Ah, não. Eu sou um loiro de 16 anos. Provavelmente tudo que eu tenho que fazer é chorar em frente ao júri. Tudo isso mostrou ao júri que Dylan pode não ter premeditado o assassinato, mas manipulou cada uma de suas ações na corte. Com isso, foi condenado a 25 anos de prisão com possibilidade de perpétua. No entanto, seu advogado recorreu e conseguiu que a pena fosse reduzida para 18 anos. Cameron Herring chocou a internet. Merecia perpétua também. O jovem assassinou Rasinger Robino e sua filha Lília, de apenas 2 anos, durante uma corrida de carros ilegal. As duas estariam caminhando tranquilamente quando foram atingidas por Cameron. No julgamento, sua sentença foi convicta. E ele recebeu 20... O que já aconteceu na minha cidade, velho. Morreu a família inteira. Não lembro se foram 4 ou 5 pessoas. 3, 4, 5 pessoas. A criança... A família estava descendo, acho que, para levar a criança no hospital, que estava passando mal. Quando eles foram entrar na principal, o carro veio a mais de cento e poucos quilômetros por hora. Bateu. Matou a família inteira, velho. No caso, foi até por linha direta, na época. 24 anos de prisão, sem que esboçasse qualquer emoção ou arrependimento. Passando aqui na prisão, isso será consecutivo para contar um pouco. 24 anos de prisão. As reações mais impressionantes vieram justamente da internet, pois Henry conseguiu uma verdadeira legião de fãs que exigiam redução de sua pena, ignorando o fato de que ele havia assassinado duas inocentes. Nossa, que isso, cara? Você conhece, Brandon? É um maluco que ainda apoia uma pessoa dessa, velho. No Spencer, quando tinha apenas 19 anos, Brandon recebeu 4 acusações de tentativa de assassinato. Tudo começou em uma noite de Halloween, quando Brandon, que supostamente faria parte de uma gangue local, chegou a uma festa no campus da USC, a Universidade do Sul da Califórnia. Após identificar um membro de uma gangue rival na festa, o jovem saiu e retornou com uma arma. Após atirar no outro, continuou atirando nas pessoas presentes que corriam desesperadas, ferindo três. Após fugir, o atirador foi pego em um estacionamento próximo. Felizmente, ninguém morreu naquela noite, mas Brandon foi levado para a corte. No local, o jovem parecia arrependido de seus erros, mas não aceitava as acusações de que faria parte de uma gangue. Não sou uma pessoa ruim, cometi erros, mas não sou parte de uma gangue. Isso é suportado por policiais que conheciam e conviviam com o rapaz. No entanto, nada disso importou e Brandon foi condenado a passar 40 anos na prisão. Ao escutar a condenação, Spencer começou a bater sua cabeça na mesa e precisou ser contido para que não se machucasse. Esse é Martis Fuller, um jovem que quando tinha apenas 15 anos... Após terminar seu namoro, assassinou a ex-namorada Kaylee Duga, também de 15 anos, enquanto ela escutava música em seu quarto. Naquele momento, a mãe da menina teria corrido até seu quarto para ver o que estava acontecendo e deu de cara com Martis, que também atirou nela. Felizmente, ela sobreviveu e serviu como testemunha na corte. Durante os primeiros julgamentos, Martis teve um comportamento ambíguo, às vezes parecendo frio e calculista. Em outras, se mostrando desesperado com o andamento do caso. Durante todo o seu julgamento, Martis alegou sua inocência. E mesmo durante a determinação... Caso recente. Na sentença, o jovem se mostrou firme no que falava em uma carta, lida por sua advogada. Como que o cara se declara inocente, velho? Mata a menina, a mãe aparece, ele tenta matar a mãe, a mãe sobrevive. Sou inocente. Conheça Jennifer Mee e sua história. Aos 15 anos, Jennifer ficou muito conhecida da mídia por ter um soluço que nunca passava, o que a fez ser chamada de garota dos soluços. Quando os soluços foram naturalmente curados, sua vida se transformou. Envolvida com gangues, Jennifer convenceu seu namorado, Lament Newton... Como é que é? A menina tinha um soluço que não passava. E um amigo, Laryl Rayford, a assaltar alguém. Utilizando a internet, ela traiu Shannon Griffin, um funcionário do Walmart de apenas 22 anos, para uma casa abandonada, sob o pretexto de comprar maconha. Ah, que isso. Chegando lá, os três tentaram assassinar o jovem que reagiu e foi morto na mesma hora com quatro tiros. Os três assassinos foram pegos todos juntos na casa que viviam na época. Na prisão, Jennifer foi gravada em uma ligação com a mãe e fez uma revelação nada boa para o caso. Com tudo isso, seria impossível o júri não declará-la culpada. Eu não matei, eu só planejei. Eu só planejei a morte, eu não matei ninguém. Tem-se de prisão perpétua sem liberdade condicional do juiz responsável. Me caiu no choro sem esperanças de um dia voltar à liberdade. Este é Nicolas Cruz. Nicolas... Caralho, cara, que bizarro. Agora você vê coisas controversas até na justiça americana, né? Porra, como que a mulher planeja um assalto que termina numa morte, né? Um latrocínio de uma pessoa e toma uma prisão perpétua? E como que aquele maluco lá dirigindo a porra do carro mata duas pessoas? É nitidamente envolvido em uma corrida de rua, num racha? Não é uma situação onde o cara perdeu o controle ou foi imprudente. Ele tava cometendo uma corrida de rua e tal. E mata duas pessoas e tomou o quê? É 25 anos. Ah, pelo amor de Deus. Tem incoerência também na justiça americana, viu? O tirador pede perdão. Ao adentrar à escola secundária, Marjorie Stoneman Douglas, em Parkland, na Flórida, atirou contra as pessoas presentes e assassinou 14 alunos e 3 funcionários em fevereiro de 2018. O caso foi tão chocante que o julgamento... Moleque, foi pego com vida, hein, velho? O que lhe cabia não era sua culpabilidade, pois confessou o crime, mas sim qual pena merecia, perpétua ou morte. Na corte, a promotoria exibiu vídeos e documentos que provam que Cruz premeditou os assassinatos há muito tempo. Também utilizaram uma frase que o rapaz disse durante o julgamento. Disse que o que alguém escreve e o que alguém fala é uma janela pra alma da pessoa, relembrando algo que ele mesmo havia dito em suas redes sociais. Sem piedade, sem perguntas, vou assassinar crianças. Adoraria ver as famílias sofrerem. Além de apresentar provas da adoração de Nicolas ao nazismo. Mano, por que esses filhos de uma mãe... Eu não vejo esses caras tentando entrar num batalhão, num meio do morro, pra atirar em gente armado, né, velho? Porra, velho. Foi poupado da morte. Só pega gente inocente, né, velho? Porra, pra fazer ajudaria mesmo, velho. E condenado a passar o resto da vida na prisão. Enquanto as provas estavam sendo organizadas, foram apresentados áudios do momento do crime. O lado bom de deixar um maluco desse em prisão perpétua é talvez um dia tentar estudar a mente de um fila da puta desse, né, velho? E Nicolas se recusou a... Ô, Lucas, obrigado pelo sub de 10 meses. Dá-lhe seu puto, tá trabalhando muito, mas passei que eu vou deixar o sub. Valeu, irmão. Beijo na careca, é nóis. E Rafa Toshio, obrigado pelo sub de 11 meses também. Tamo junto. O Talos durante todo o tempo. Como é que é o negócio? ...e a escutá-los. ...escolisadas foram condenados a passar o resto da vida na prisão. Enquanto as provas estavam sendo organizadas, foram apresentados áudios do momento do crime e Nicolas se recusou a escutá-los durante todo o tempo. É, ele não queria ver o próprio crime. Caralho, tipo, ele ficou com vergonha do que ele mesmo fez. ...como essas? Conta pra gente nos comentários. Bizarro, hein, velho? É legal ver umas curiosidades, assim, desse tipo de coisa, né, mano? Meu filho não é um monstro. Falou do verme que sorriu pra família do jovem que ele tirou a vida. Eu odeio todos vocês. Ué, quem tem o direito de te odiar é a família que teve a perda. Pois é, foi exatamente o que a gente tava dizendo aqui, né? Se o Brasil tivesse leis rígidas, assim, pra adolescentes, eles pensariam duas vezes antes de entrar para o crime. Sim e não, mas com certeza seria bacana ter uma valorização pra alguns tipos de crime. Legenda por Sônia Ruberti